As equipes de socorros trabalham nesta manhã na busca de sobreviventes do ataque russo no centro de Kramatorsk, leste da Ucrânia, na noite de ontem. Um dos oito prédios visados pelo bombardeio desabou, deixando ao menos dois mortos e 21 feridos. O ataque ocorreu a poucas horas do início das comemorações, nesta quinta-feira, dos 80 anos da vitória soviética na Batalha de Stalingrado durante a Segunda Guerra Mundial. A façanha é glorificada pela Rússia, que reivindica a importância da União Soviética contra o nazismo na Europa. A celebração ocorre em um momento em que os soldados russos avançam no leste da Ucrânia e há poucos dias do aniversário de um ano do início da invasão russa, que Moscou atribui à ascensão do nazismo na Ucrânia. Segundo o Kremlin, o presidente russo irá a Volgogrado, ex-Stalingrado, no sudoeste do país, para a comemoração. A polícia é um ano do início da Ucrânia. A polícia é um ano do início da Ucrânia e mais na Ucrânia. A polícia é um ano do início da Ucrânia. Obrigado.